Hoje, no canal Disciplonete2, receita de como temperar peixe e seus benefícios para nossa saúde. Os principais benefícios em comer peixe, que é um alimento de fácil digestão, melhor a memória, porque ele é rico em ômega 3 e é fundamental para a formação de pele, de cabelos e de unhas. Previne a osteoporose, pois tem boa quantidade de vitamina D e de cálcio. Além disso, ele combate a anemia, pois contém nutrientes para a saúde das células do sangue, pois é fonte de ferro e de vitamina B12. Então, esses são os benefícios. É recomendável que devemos comer peixe pelo menos duas vezes por semana. Devemos comer peixe duas vezes por semana. E agora, a receita de um tempero caseiro para o peixe, que é muito simples. Eu estou usando aí duas, estou usando corvina, né? Foram 2 kg de corvina, mas você pode usar o peixe de sua preferência. 3 dentes de alho, socadinho, tá? Amassadinho. Salsa a gosto, sal a gosto e 2 limões. E observação, são 2 limões, mas na hora de temperar vai ser usado um só. O outro é quando estiver fritinho, né? Você poder usar a parte, né? E jogar por cima. Aí você vai colocar a quantidade de sal ao seu gosto, da sua preferência. Depois de estar amassadinho o alho, vai misturar com o peixe, tá? Com um jeitinho, para ele não se desmanchar, tá? Claro, peixe limpo, né? Sem escamas. E depois que você temperar, depois que você colocar a salsa, né? O sal, o alho, aí você vai espremer o limão por cima. É muito simples, rápido de fazer. Se você quiser, pode colocar também um pouquinho de pimenta do reino moída. Se você gostar, tem gente que não gosta. Aí depois, para fritar, é só você passar na farinha de trigo. Não tem ciência, é rápido. Passou na farinha de trigo, né? Fritou, pronto. É só servir. Então, tá aí essa receita, né? De como temperar o peixe, né? Uma receita bem caseira, bem simples e rápida, né? E fica saboroso. E o peixe é algo saudável, né? Claro que se você for comer assado, né? Ou na brasa, vai ser mais saudável. Porque na fritura, né? Por causa do óleo. Mas mesmo assim, é bom consumir peixe, né? Crie esse hábito, né? Você, sua família, com seus filhos. Porque o peixe é benção de Deus, né? Como o Senhor Jesus Cristo disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero deixar aqui uma pequena porção da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, é o versículo de número 19, que diz assim, E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os cinco pães e os dois peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. Versículo 20 E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram doze alcofas cheias. Versículo 21 E os que comeram foram quase cinco mil homens, além das mulheres e crianças. Essa passagem que relata a primeira multiplicação dos pães e peixes que o Senhor Jesus realizou. E é interessante que o Senhor Jesus tinha entrado no barco com os seus discípulos e ele foi para um lugar deserto. E a multidão seguiu em terra para poder se encontrar com o Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus chegou naquele lugar deserto, que ele foi de barco, e a multidão, sabendo que ele ia estar nesse lugar deserto, foi a pé. E quando ele chegou, ele se deparou com essa grande multidão que estava ali esperando. E ali o Senhor Jesus se comoveu, usei-se termo de íntima compaixão, ou seja, ele viu o sofrimento daquele povo, e ali ele curou, as pessoas foram curadas, foram abençoadas por ele. Isso já era tarde. E ali houve uma preocupação dos discípulos com relação à alimentação, porque era muita gente. E ali eles chegaram a comentar com o Senhor Jesus, para que liberasse o povo, pudesse retornar, para despedir o povo, para eles retornarem para os seus lares. E o Senhor Jesus viu que, pelo horário, já era muito tarde. E ali nós vamos ver que, nesse momento, nós vamos ver que o Senhor Jesus vai operar o milagre da multiplicação. Então, qual a lição, o que eu quero trazer hoje, para os nossos dias, é que eles, apenas, os discípulos ali, eles tinham apenas cinco pães e dois peixinhos. E o que eles tinham era insuficiente para alimentar aquela multidão. E, talvez, você esteja passando por uma situação, não seja os cinco pães e dois peixes, mas, vocês têm passado por alguma dificuldade, não sei se na área financeira, na área sentimental, na sua área emocional, a saúde, situações que parece que não tem jeito, não tem como. é algo assim que você está vendo, parece que eu não vou conseguir resolver isso, não tem como resolver. Aos olhos humanos, olhando, parece que não tem jeito, não tem solução. Como aconteceu aqui com os discípulos, que eles só tinham cinco pães e dois peixes, e eles, não, mas eu não tenho como, não tem como alimentar essa multidão. Não tem como resolver esse problema. E, talvez, você esteja passando por alguma dificuldade, que você esteja como, os discípulos, que se depararam, de ter apenas cinco pães e dois peixes. E, talvez, esses cinco pães e dois peixes, representa hoje, na sua vida, talvez, você não esteja, tendo forças, né, diante da situação que você está enfrentando, situações, que você, são situações delicadíssimas, e você não está tendo força. Você está sendo como esses cinco pães e dois peixes, diante dessa multidão de problemas, diante dessa multidão de dificuldades, de situações que surgiram diante de você. Talvez no seu lar, né, no seu relacionamento conjugal, talvez no seu relacionamento com seus filhos, né, na sua vida profissional. E você olha, e você não vê saída, você não vê solução. Que foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles, na hora, não viram uma solução. mas a solução estava com eles ali. O Senhor Jesus estava com eles. Eles não estavam sozinhos. Aquela multidão não estava sozinha. Os discípulos não estavam sozinhos. E onde o Senhor Jesus está, aí faz toda a diferença. E ali o Senhor Jesus tranquilamente, né, ele reuniu ali, ele pegou aqueles pães, né, como eu vi aqui no versículo 19, né, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os cinco pães dos dois peixes, e erguendo, olhou ao céu, e os abençoou. E depois nós vamos ver que, partindo os pães, deu aos seus discípulos e seus discípulos a multidão. E ali aquele povo pôde se alimentar. E eu quero dizer pra você, hoje, que Deus, Ele vai operar o milagre da multiplicação. Seja na área financeira, talvez você esteja adividado, né, desempregado, mas Deus vai operar o milagre, Ele vai abrir uma porta de emprego pra você, vai te dar graça, vai te dar sabedoria, né, como você se livrar dessas dívidas, dessas, né, que tem tirado teu sono, tem mexido com a tua saúde, e Deus vai te dar graça. Não se desespere, tem jeito, tem solução, sim, acalma o teu coração. O Senhor Jesus pediu que a multidão se assentasse. Né, e ali Ele olhou para o céu, olha o exemplo que Ele deu, a gente tá olhando, eleva os meus olhos para os montes. Salmo 121, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, não se desespere, descansa, confia no Senhor. Deus vai estar te dando a direção, Deus vai estar te dando o direcionamento de como você fazer, de como você proceder. e vai ser para o nome dEle ser glorificado. Nas suas finanças, na sua família, na sua vida profissional, nos sonhos. Não desista dos teus sonhos. Deus vai estar te dando condições, Deus vai estar te dando recurso, vai estar te dando sabedoria, vai estar te dando criatividade. e que você possa agradecer, ser grato. Aquilo que você tem nas suas mãos, não reclama, não. Não murmura, não. Agradece a Deus. que nós possamos seguir esse exemplo do Senhor Jesus, que Ele agradeceu ao Senhor. Ele nos deu esse exemplo. Então, tudo que você tem, agradece a Deus pela vida do seu esposo. Agradece a Deus pela vida dos seus filhos. Agradece a Deus, pelo teu alimento, pelo pão nosso de cada dia. Agradece ao Senhor, porque você está respirando. Você tem saúde. Talvez você esteja passando por alguma enfermidade. Deus tem poder para curar. Creia. Exerça a sua fé. Olha para o seu Jesus. Então, que você possa estar guardando essa palavra no seu coração, que Deus quer operar esse milagre da multiplicação na sua vida. Ele quer multiplicar as suas forças. Ele quer multiplicar o seu ânimo. Ele quer multiplicar a sua alegria. Ele quer multiplicar os seus sonhos. Deus tem poder para fazer coisas grandes e firmes, coisas que você nem imagina. Mas tenha certeza que vai acontecer. Que Deus te abençoe grandemente você e toda a sua família. E não se esqueça. Inscreva-se no nosso canal Disciplonete 2. Fique na paz. E aí E aí Obrigado.